Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like Caio Alexandre falou no podcast do Charla, falou sobre um dia voltar para o Botafogo que guarda um amor bem bacana, um respeito bem bacana com a camisa alvinegra lá atrás ele já tinha falado desse sonho de vestir a camisa do Botafogo novamente mas o Botafogo não foi firme no mercado e não contratou ele Ah Diego, hoje o Caio Alexandre tem vaga no Botafogo? Cara, eu acho que sim, eu acho que para compor o elenco, hoje o Tietchê vem jogando muita bola a gente tem que dar, falar essa ressalva, o Tietchê surpreendeu muita gente, vem jogando com muita atitude Lucas Fernandes é um jogador também bem interessante, claro o Patrick de Paula ainda não vingou a expectativa do Botafogo é que ele jogue muito na temporada de 2023, com pré-temporada com o trabalho mais equilibrado do treinador Luiz Castro, mas acho que o Botafogo precisa montar um elenco e quanto mais jogadores você trazer do mesmo nível do titular, você consegue montar esse elenco E aí eu faço essa pergunta para vocês, o que vocês acham do Caio Alexandre? Acha que realmente ele é um jogador que não tem vaga no Botafogo hoje ou pelo contrário ele tem vaga? Deixa aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo e deixar vocês informados de tudo que acontece no mercado da bola, valeu? Beijo grande, um feliz natal para todo mundo, com muita paz, saúde e prosperidade e sou fã de tudo que vocês fazem aqui pelo canal Valeu, abraço gente, se inscreva aqui no canal Valeu, abraço, fui!